A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, vamos falar com os irmãos novamente. Jesus, ele diz em João, capítulo 14, versículo 1, Não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Jesus aqui já estava muito próximo da sua crucificação e ele então prepara os seus discípulos para tudo que haveria de acontecer. Esse momento está imediatamente após a ceia do Senhor, a Páscoa, e quando então Judas sai para traí-lo, Jesus com os seus demais discípulos, ele vai dizer essa frase, Não perturbe mais o coração de vocês. Literalmente, o que o Senhor está dizendo era, pare de perturbar os vossos corações. Não fiquem de corações perturbados diante de tudo isso que lhes falo. E ele vai continuar aqui no texto seguindo, dizendo, Na casa de meu pai há muitas moradas. Ou seja, o Senhor está nos dizendo que ele tem como acolher todos os nossos corações, todos os nossos pensamentos, tudo que passa, tudo que diz respeito à sua vida e à minha vida. O Senhor conhece e está cuidando de nós. Eu quero te incentivar, nesse tempo, a fortalecer em seu coração a fé no amor de Deus e no cuidado dele sobre as nossas vidas. Não vamos perturbar os nossos corações. Ainda que as notícias o tempo inteiro possam querer nos perturbar, a nossa confiança está no Senhor. Como está indo aí os seus dias na sua casa, com a sua família, vocês que têm trabalhado, como está indo? Se cuidando? Precisamos nos cuidar. Precisamos estar atentos a tudo o que está acontecendo à nossa volta. Observar, tomar todas as medidas. Mas, acima de tudo, nós precisamos fortalecer em nosso coração a confiança, no amor e no cuidado de Deus. Não permita que o inimigo roube a sua fé, roube a sua esperança. Pelo contrário, que seja um tempo em você renovar a sua fé. Leia a palavra, ore, invista tempo em sua família para a oração, para a leitura da Bíblia. Faça o culto doméstico. Não perca essa oportunidade de se encher também espiritualmente. Cuidado para não ficar se entupindo de séries, de jogos, de filmes, de todo tipo de conteúdo que nos perturba. Usar as redes sociais apenas para receber informações alarmistas. Antes disso, vamos nós atrás das fontes seguras para que estejamos cientes da realidade em que estamos vivendo. Em confiança, em fé, vamos seguir juntos. A paz do Senhor.